Mas antes, eu tô com a linha ao vivo na Zona Norte de Londrina pra mostrar que começou hoje a vacinação dos profissionais de saúde. É isso? É o Pedro que tá lá? Ah, o Pedro tá no link aqui. Ah, tá. Pedrão, me conta dessa vacinação, professores, diretores, inspetores, a galera toda da educação começa a ser vacinada. Isso, Juliano. Começou ontem à tarde a vacinação dos profissionais de educação, dos trabalhadores de educação. E aí se incluem os professores, são os principais diretores, mas também os demais funcionários das escolas e CEMEIs. E essa vacinação contra a Covid-19 também engloba profissionais da rede privada e estadual. Quem trabalha em faculdades, ensino superior, por enquanto ainda não foram contemplados com a imunização. Neste primeiro momento, a Prefeitura de Londrina está disponibilizando pouco mais de 1.400 doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, no Brasil sob responsabilidade da Fiocruz, para esses profissionais. Já fizeram um cadastro, 821 trabalhadores de educação. E neste momento, a faixa etária é dos 55 aos 59 anos. São essas pessoas, nessa idade, que tiveram o cadastro validado, que podem, então, fazer o agendamento para se vacinar contra a Covid-19 em um dos sete postos de vacinação que tem em Londrina. E hoje, nós fomos até um desses locais, conversamos com duas professoras, que falavam para a gente a expectativa, principalmente a emoção, de estar imunizada. Vamos acompanhar. Estava na espera, né? A gente tem muita gente na frente ainda que podia, né? Mas, graças a Deus, chegou a nossa vez. Nossa, foi uma alegria, né? Porque a gente trabalha com aluno, né? E a gente está sentindo falta da convivência deles. E, mesmo assim, se, por acaso, voltassem às aulas e a gente estivesse na sala, sem vacina, ia ser um perigo constante, né? A gente vai ter mais uma dose ainda, mas, mesmo assim, tem que usar máscara, se cuidar, álcool gel ainda. Foi uma surpresa, mas também, assim, uma alegria muito grande. E também me senti valorizada, assim como toda a minha categoria, né? De ser privilegiada, contemplada, assim, com a possibilidade de estar sendo imunizada. Bom, começa hoje essa imunização, tá? Eu falei da gente ao vivo até a Zona Norte, porque essa vacinação está sendo feita lá no Centro de Convivência do Idoso, às margens da Saúde Elkind, na Zona Norte de Londrina. Só que esse começo de vacinação envolve professores, educadores de 55 a 59 anos. Até porque quem tem mais de 60 já foi vacinado, independente da profissão. Mas, será que já dá pra pensar na volta às aulas? Será que a gente vai conseguir vacinar gente, professores, com menos de 55 anos imediatamente? A Secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Pascoal, tá com a gente ao vivo aqui, com o nosso Pedro Marconi. Pedro, explica pra gente como é que vai ser esse processo, porque quando a gente fala que começa a vacinar professores, começa a vacinar gente ligada ao ensino, os pais já começam a se perguntar, e aí, já dá pra imaginar a volta às aulas de forma presencial? Londrina nem cogitou isso até agora. Já tá nos planos? Num plano futuro, e quem vai falar mais sobre isso é a Secretária Municipal de Educação, Maria Tereza Pascoal de Moraes. Secretária, assim, começa a vacinação, um passo importante. E aí já se fala em retorno às aulas, às famílias, né? A gente começa a se comentar isso. Existe alguma expectativa e perspectiva das aulas retornarem no modo presencial? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. A gente, nesse momento, muito feliz da educação que os professores finalmente começaram a ser vacinados. A gente tem muita esperança, é um passo muito importante mesmo para que a gente possa pensar nisso. Depende de várias outras ações. A gente tem um decreto que suspende essas aulas até agora, domingo, né? Até no dia 16. Deve ser prorrogado até o final do mês de maio, mas a gente está atendendo os alunos. É importante que todo mundo saiba que as mães, os pais que estão me ouvindo, mesmo que nesse momento as crianças tenham essa expectativa, a esperança aumenta, é preciso que as crianças continuem fazendo as atividades, continuem conectadas com as escolas, inclusive frequentando as escolas quando são chamados. Ou seja, a princípio não existe uma data já marcada, dia X, as aulas voltas presenciais. Isso por enquanto, mesmo com a vacinação, não tem. Não, ainda não, não temos. Essa é uma avaliação feita quinzenalmente, né? Nós temos, exatamente essa semana, fizemos essa avaliação para entender que o decreto nesse momento deve ser prorrogado e estamos na expectativa da chegada de mais doses para que os nossos professores recebam. Secretária, por que nesse momento os profissionais de educação do ensino superior não foram contemplados pela vacinação? Exatamente, eu não sei dizer, Pedro. É uma mudança no plano de imunização do Estado. A gente espera que todo mundo seja o mais rápido possível, mas acredito que com a disponibilidade nós abrimos o cadastro na quarta-feira passada, ontem começamos a vacinação, então está um processo bem rápido que nos traz muita esperança. São quantos profissionais de educação que vocês calculam que serão imunizados contra a Covid em Londrina? No cálculo que nós fizemos inicialmente, envolvendo todas as redes e todas as funções na escola, não só do diretor, do professor, de todo mundo, mais ou menos 25 mil pessoas deverão ser imunizadas nesse grupo agora de trabalhadores da educação. Secretária, falando ainda de volta às aulas, a gente tem a rede particular que está tendo as aulas presenciais e a pública municipal ou não? Por que o particular pode e o município não? Nós tivemos algumas distinções, a gente quer entender assim nesse momento. Uma rede começou, como é que está, controla, depois a outra. nós estamos já, Pedro, atendendo 12 mil crianças por dia em todas as escolas, em todas as unidades, tanto o creche quanto o municipal. No ensino fundamental, a gente já atende até três crianças por vez, isso deve subir para a semana que vem o atendimento. Nós estamos monitorando todas as crianças, nós sabemos onde elas estão e nesse momento a gente não tem, entende que não é o momento de voltar todo mundo para a escola, colocar toda essa rede para funcionar, mas a gente espera que nos próximos meses, acreditamos, a gente consiga voltar e ter essa, enfim, todas as crianças da educação básica na escola. Esse atendimento que vai acontecendo, ele é como se fosse um reforço escolar. Exatamente, a gente atende as crianças numa proposta de reforço escolar, a gente lançou material para isso, os nossos professores foram capacitados e a gente espera que a semana que vem a gente possa atender até cinco crianças por vez, por turma, para que a gente consiga fazer um alinhamento de entender quais foram as dificuldades, quais estão sendo as maiores dificuldades e fazer muita atividade para reforçar isso. Lembrando que é opcional, se a família quiser participar desse momento de reforço, ela pode participar, mas a gente tem tido uma grande adesão dos alunos, inclusive das crianças pequenas que passam pela consulta pedagógica ainda individual, indo na escola, a escola está acompanhando o desenvolvimento das crianças, todos os nossos professores estão trabalhando ou remotamente ou presencialmente para que dê conta de atender os nossos alunos. Obrigado, secretária, Maria Tereza Pascoal de Moraes. E aí, Juliana, essa vacinação anti-Covid dos trabalhadores da saúde vai ser escalonada agora de 55 a 59, da educação, né? Da educação, perdão. Conforme for chegando mais doses, vai abaixando, então, a faixa etária. E se você, inclusive, quiser fazer alguma pergunta para a secretária também, ela está aqui ao meu lado. Eu acho que, basicamente, ela trouxe esclarecimentos que os pais devem estar agora se questionando se há uma previsão para o retorno às aulas, mas eu acho que, nesse momento, não dá para a gente pensar nisso enquanto a gente não conseguir atingir um volume considerável de educadores porque algumas escolas nem têm profissionais nessa faixa que começou a ser vacinada agora, dos 55 aos 59 anos. Então, eu acho que isso é coisa para a gente pensar no futuro com toda certeza, Pedro.